A paz do Senhor seja bem-vindo mais um testemunho do crente podcast é uma honra e um prazer Você está mais uma vez contando o que Deus fez na vida da sua serva Mas antes eu pergunto pra você, você é inscrito no canal do crente podcast? Se você não é inscrito ainda, se inscreve, compartilha, ativa o sininho E também comenta o que você está achando desse lindo trabalho que nós fazemos aqui no crente podcast Esse testemunho maravilhoso que vem tocado muitas vidas, vem falado muito com muitas pessoas Que Deus tem aí curado, salvado, salvando almas para o reino dele Casamento restaurado, tudo através de lindo testemunho que é contado aqui Amém? E também você que quer vir aqui contar o seu testemunho, o seu milagre Entre em contato, na descrição do vídeo vai estar Entra em contato, manda o seu testemunho que o crente podcast vai escutar E pra você estar aqui, em nome de Jesus E hoje estamos com a convidada abençoada, muito especial Um testemunho forte que fala sobre abuso, sobre violência doméstica E dependência emocional no seu casamento e muito mais É forte hoje e estou com o livro da nossa convidada Ela se chama Simone França, veio da cidade do Rio de Janeiro E ela escreveu um livro chamado Sob os espinhos da opressão Tem como ver aqui E eu vou contar só um pouquinho, só um resuminho que fala sobre o que ela escreveu aqui no livro Simone é uma mulher que carrega as marcas de um relacionamento complicados e abusivos Desde sua infância, em sua jornada, enfrentou diversos tipos de abusos Muitas vezes tendo que suportar o peso sozinha E muito mais Ela vai contar tudo o que está escrito aqui Ela vai contar hoje aqui no crente podcast Amém? Vamos com testemunho Amém Rapaz, Senhor, Simone, seja muito bem-vinda É um prazer Simone, quantas horas de viagem para chegar aqui em Boituva? Nossa Algumas horas de viagem É, no Rio de Janeiro para cá É, acho que Umas sete horas? Não, dá mais Dá mais? Porque nós tivemos que... Os horários não combinam Chegada de um ônibus com outro Sempre acontece alguma coisinha Sempre acontece o outro Nós demoramos umas 12 horas 12 horas É, para chegar aqui Mas chegou Para honra e glória do Senhor Jesus Glória a Deus Vim com sua filha Sim, vim com minha filha Glória a Deus E hoje é uma história bem emocionante, né? E pesada também Sim Violência, né? Violência, muito abuso também Durante esses casamentos que você teve, né? Três casamentos Sim, três casamentos Então, vamos com seu testemunho, amém? Amém Glória a Deus É, para começar a entender, né? Essa minha jornada Eu acho importante falar Que eu sou de uma família grande, né? Meus pais tiveram seis filhos Meu pai era evangélico Assembleia de Deus Era diácono E ele era o único na família Minha mãe nunca quis ir para a igreja Somente um irmão meu Frequentou um pouco com ele A igreja Eu acompanhava meu pai Muito Nos serviços de casa Ficava sempre ali pertinho dele Ele louvava Cantava os hinos da harpa E eu sempre tive muita curiosidade Gostava, né? Da companhia dele ali E algumas vezes eu ia para a igreja Mas eu era pequenininha E para mim era aquele barulho Bom Mas eu logo adormecia Não entendia muito bem E o tempo passou, né? Não fomos para a igreja Não nos convertemos Eu só fui me converter já com Mais de 20 anos Há 24 anos atrás Com meu filho mais velho Com 4 anos de idade Através de um CD Da Cassiane Que ele pediu Com muito louvor Pediu para comprar Com um presente de aniversário E Deus começou, né? A trabalhar no meu coração Através daquelas canções Até que uma colega de trabalho Fez o convite E aí eu Aceitei a Cristo, né? Me rendi A Ele A minha história de infância Também foi marcada Por abuso infantil Isso trouxe Muitas Muitas fragilidades Muitas dúvidas Sobre o meu valor Sobre Sobre O sentido Da minha vida E na minha adolescência Quando isso veio A tona Na minha lembrança Porque antes estava muito Guardado Quando isso veio A tona Eu pensei em suicídio Pensei em tirar Minha própria vida Eu me sentia Um lixo Eu me sentia assim Era esse o sentimento Eu era uma Uma Tudo aquilo que eu havia Pensado Tudo aquilo que eu havia Criado na minha mente De Ideal de mulher De De cristã Assim Das coisas que meu pai falava Ele sempre falava Se valoriza Então Com essa lembrança Do abuso Essas dores Vieram Vieram E vieram muito fortes Isso acompanhou a minha vida Acompanhou a minha vida O meu primeiro casamento Eu casei muito nova Muito jovem Foi Durante Quatro anos Nós namoramos Ele era muito mais velho Que eu Quatorze anos mais velho E durante esse tempo Que nós estivemos casados Ele Era muito negligente Ele se envolveu com Bebida Com alcoolismo Era Ausente na casa E eu passei por muitas Humilhações Muitas traições Às vezes Entrava numa Numa festa Com ele Com os meus filhos E a pessoa que estava lá Ué Mas Não foi você Que ele apresentou Da outra vez Era outra mulher Era outra mulher Tinha sido outra E Durante festas Também Durante festas Ele flertava Com outras mulheres Na rua Quando passava Alguma vizinha Eu ouvia os comentários Ligações Enfim Foram inúmeras Inúmeras traições Eu já era cristã Quando Quando Meu filho tinha quatro anos Nós tínhamos Ele Nós tínhamos quatro anos De casamento também Então Eu só fui Decidir me divorciar É Meu filho já tinha Dezesseis anos Então Então eu passei Por essa situação Durante muito tempo A situação de traição De perdoar 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 E perdoar Acreditando que Casamento era pra sempre Acreditando que Deus iria Restaurar Acreditando que Era aí Essa é a vontade De Deus Que era uma bênção Ali A família Porque Os meus pais Tinha os conflitos dele Tiveram os conflitos dele Também E permaneceram Casados Eu sabia De várias situações Assim E acreditava Que Que seria Possível Manter o casamento Só que Teve um momento Que Eu tive um problema De coluna A minha Perna Parou de De funcionar Sentia muitas Muitas dores Tive que Passar Por cirurgia E aí Na 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 cirurgia Foi Bem sucedida A perna Retornou Ao movimento Mas Após A recuperação Eu voltei A sentir dores Novamente E O médico Falou pra mim O neurocirurgião Muito experiente Falou pra mim Simone Você tem que prestar atenção No que está acontecendo Na sua casa Veja o problema Que está acontecendo lá E você sabe o que é O que acontece Na sua coluna É reflexo disso De um problema Que você está fugindo Você não Resolveu E Vai te levar Pra cadeira de rodas Vai te levar Pra cadeira de rodas Porque Eu já vi isso acontecer Inclusive Ele falou pra mim E ali eu tive que tomar Uma decisão Eu comecei E isso não foi fácil Não foi fácil Você já tinha problema Eu tinha problema Na coluna Na coluna E É como Eu somatizei Sim O lado da nossa saúde Que é mais frágil É onde Se agrava A situação Emocional Emocional Agravou ainda mais Então Eu tive que tomar Uma decisão Os meus filhos Eles também estavam Adoecendo Emocionalmente Porque eram Muitas brigas Por ele Ele se ausentar Da casa Pela 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 quantidade De dias Bebendo E Muitas horas Arriscava a nossa vida Porque Dirigia com a família Dentro do carro Completamente alcoolizado E mesmo Quando eu Tirei carteira Ele não deixava Eu dirigi E eram situações Terríveis Muitas situações Que nós Vivemos O meu filho De 15 anos Com 15 anos Inclusive Ele pegou No carro Para que Estavam os dois Num lugar E ele Ele teve Que pegar O carro Porque O pai Não tinha Condição Nenhuma E ele Só tinha 15 anos Ele nunca Havia dirigido Na vida Mas os amigos Do pai Falaram É melhor Você pegar O carro Do que O seu pai Então assim Situações Essa que eu soube E tantas outras Que eu não soube Mas que A vida deles Também corria Risco A minha Deles Enfim Eu lutei Lutei muito Pelo seu casamento Pelo meu primeiro casamento Lutei muito E até Colocar Em risco Eu acho que Esse é o limite Que a gente tem que ter Bastante claro O limite Ela tem o direito De lutar pelo casamento Como homem Também tem o direito De lutar Como cristão Como cristão Também Assim A gente não é obrigado A submeter Isso A traição Sim É a traição Adultério Então Mas assim Já tem na bíblia Que eu vou até citar O versículo Que é Mateus 5 27 E 28 Que fala assim Jesus ensina O seu casamento Claro Deus dá a liberdade Você lutar Pelo casamento Mas vai chegar Um ponto Que vai dar certo Deus vai ali Deus opera ali Mas vai ter hora Que a pessoa Não quer Reconciliação Reconciliação Não vai querer lutar Ou vem a parte do homem Ou vem a parte da mulher Não quer Não se ajuda Não quer parar com os vícios Não quer deixar de adulterar Então vai chegar Um casamento ao fim E você não Você lutou Lutou bastante Deus dá o livre-arbítrio Sim O livre-arbítrio Continua sendo Realidade Então você tem A escolha É Família Casamento É projeto de Deus É plano de Deus É direto do coração de Deus A gente sabe disso Por isso que a gente luta Por isso que a gente Briga por isso Mas a gente também tem que entender Qual é a vontade de Deus E se realmente aquele casamento Era plano de Deus Para a nossa vida Porque muitas vezes A gente também faz As escolhas erradas Faz as escolhas erradas Mas enfim Milagre é possível Transformação é possível E eu continuo acreditando Nisso Apesar de não ter dado certo Primeiro da forma que foi E aí Eu me divorciei Diante dessa situação toda Eu tomei a decisão Do divórcio Mas entrei Num segundo casamento Muito rápido Muito rápido O mais O primeiro casamento Ele era 14 anos mais velho E o segundo Ele era 9 anos mais novo Então Diferente de idade Uma diferença de idade Sempre presente E era um homem mais simples O primeiro era um homem mais culto Estudado Então assim O segundo era completamente diferente E os meus filhos também No início Eu achei que Tivessem sido Tivessem sido beneficiados Por uma questão Que ele era um homem muito Regrado Como dizem Ele tinha essa questão dos hábitos Dos horários O primeiro acabou Você separa Ou seja É o segundo Não Você imagina O primeiro A questão Da Do vício Do alcoolismo A desorganização Falta de De compromisso E A educação dos filhos Era muito por minha conta Eu era A Você que tinha um controle A amada história Digamos assim O controle era Era meu E ele não Era o paizão Aquele que deixava tudo O meu segundo Casamento Trouxe essa questão Da organização Das regras De ter limites De ter horário Isso Na princípio Fez bem para os meus filhos Até certo ponto E Porque teve aí o limite Também Da questão Da agressividade Quando você vem Com uma regra Mas vem com aquilo Limite Mas vem pesado E aí passa a ser A violência Passa a ser Verbal Passa a ser Um outro tipo de Aquela autoridade Sim Passa a ser autoritarismo Isso Porque assim Todo pai Toda mãe Todo responsável Para uma criança Ele tem que ter autoridade Mas de uma maneira Que seja confortável Exatamente Não com aquela violência verbal Que os filhos Se sentem mal Exatamente Parece mais violência É E aí tem Entra a sabedoria Nós temos que ter A sabedoria De Ensinar Aos nossos filhos A questão Dos limites Porque a criança Precisa de limites O jovem Precisa de limites Precisa ter horário Para desligar celular Horário para desligar computador Tem que ter o limite Nós somos os adultos E eles são Os nossos Nossos discípulos Digamos assim Temos que ensinar Mas a maneira Que a gente ensina É que faz a diferença E aí no segundo casamento Isso ficou complicado Depois de um certo tempo Depois de uns seis anos Mais ou menos E eu comecei a observar Quando eu saía para trabalhar E eles ficavam com o padrasto E eu voltava Eu comecei a observar Uma diferença No comportamento deles E eu comecei a perguntar Para um Individualmente Ou quando eles estavam juntos Ali O que estava acontecendo Porque eu percebia Que havia alguma coisa errada Mas ninguém falava Ninguém falava E Passou mais um tempo Mais uns dois anos E aí eu comecei a achar Pino Vazio Pino de cocaína Vazio dentro de casa Comecei a encontrar Como se fossem cápsulas Comprimidas Assim De drogas Dentro de casa Eu nunca tinha visto Essas coisas Eu nunca tinha tido Contato com essas coisas Eu tive que Tirar foto Ir para Para a internet Para ver o que era E ele falou para mim Que não era dele E eu falei assim Como não Só temos eu, ele E as crianças Como não era dele E ele afirmava Que não Que tinha sido o vizinho Que tinha jogado Dentro de casa Dentro de casa Que imaginação Pois é E Como era o meu segundo casamento E eu tinha apostado Tinha investido Tinha orado Eu tinha colocado ali Toda a minha Minha esperança Naquele casamento Naquele relacionamento Eu entrei em depressão Profunda Eu comecei a entrar Num processo De tristeza Muito grande E A ponto que eu não conseguia Mais tomar banho Eu não queria mais comer Nem beber água Sabe Queria só ficar dentro De um quarto escuro E Encolhida Naquela posição Fetal Que a gente fica Posição de feto Até para mover Um dedo Assim A minha mão Era um esforço Muito grande Eu lembro que Eu tinha Quando ele vinha Trazer medicação Para mim Para eu tomar Eu fazia um esforço Muito grande Para tomar aquilo E eu tive que Pedir a minha irmã Para cuidar Dos meus filhos Enquanto eu me cuidava E aceitava Ele cuidava de você? Ele cuidava Cuidava Conversava Tentava me tirar Daquela situação Mas dentro de mim Eu sabia Que o meu casamento Estava Acabando Tinha acabado Na realidade Porque Eu sabia Que tinha alguma coisa Errada com as crianças No relacionamento deles E como é que você Mantém um casamento Onde tem mentira Onde tem a questão Das drogas E a pessoa Não admite Não quer se cuidar Não quer se tratar Começa a ficar Muito agressivo Verbalmente Começam as brigas Então eu já sabia Para onde aquilo Estava caminhando No início Ele havia prometido Para mim Ele era católico Eu Evangélica E ele havia prometido Para mim Que não iria interferir Em nada Que ele continuaria Com a religião dele A fé dele Nós tínhamos Um só Deus E serviríamos Ele visitaria A igreja Normalmente Só que Ele Simplesmente Fez outras escolhas Fez outras escolhas E aí vem a questão Do livre-arbítrio De novo E Eu não Não Consegui Voltar Já havia Perdoado Outras Outras Questões Dificuldade Dele Mas essa Quando se tratava De droga E Família E criação De filhos Eu falei assim Meus filhos Vendo isso A gente já havia Vindo de uma De uma situação De muito sofrimento Do pai Por conta do Né Sim Do uso Do álcool E agora O uso De drogas Então É Na minha cabeça Já era Um passo Já pro fim Né E aceitar isso Foi muito difícil Essa depressão Me levou A A esquecer Meu próprio nome Eu Assim Quando eu Ia a uma clínica Chamavam Simone Eu não me reconhecia Eu não Não Me reconhecia Como Aquela pessoa Que Estávamos chamando Ali E me deram A estratégia De Ver A identidade Carteira de identidade E copiar O nome Nossa Você não sabia Nem escrever Nem escrever mais Eu esqueci Como era Escrever Até o meu nome Eu não sabia Mais ler Não sabia Meu Deus Eu sou professora Né E Isso tirou de mim O que me trazia Alegria Também Que era o meu trabalho Eu amava ensinar E Eu havia Inclusive Dedicado Muito tempo Da minha vida Cuidando dos filhos Dos outros Né Ao invés dos meus E De repente Isso foi Né É Tirado Retirado Assim Muito rápido E eu entrei Nessa Nessa No fundo Do poço E É como se a vida Tivesse perdido Todo o sentido Eu já ouvia Frequentemente Que eu era uma péssima mãe Já há muitos anos Que eu era uma Uma péssima Mãe Isso pra mim Era algo Muito claro E agora Eu era Uma péssima profissional Porque nem Leia Escrever Eu sabia Como é que eu iria ensinar Então Tudo Perdeu sentido Eu falei É o fim Né É o fim da Simone Né Nem esposa Nem mãe Nem profissional Acabou Acabou Né Minha vida Acabou Eu pensava E eu me entregava Cada vez mais Naquela tristeza E até Que Veio A A Palavra Do Senhor Eu consegui Em algum momento Orar Minha Irmã Ficou com os meus filhos Pra que eu pudesse Me cuidar E Eu Eu Tinha sempre A bíblia Na versão Ferreira de Almeida E eu fiz algo Que eu não Eu tinha dificuldade De aceitar A nova linguagem Né A linguagem Atualizada Sim E eu Comprei Comprei Assim Lendo uma palavrinha Ou outra Dessa bíblia E começando lá Em Gênesis Eu Voltei A ler Graças a Deus Eu reaprendi A ler Com a bíblia Na nova linguagem Foi de pouquinho Em pouquinho Em pouquinho Com muito esforço Eu lembro que eu usava Eu tenho Essa bíblia até hoje Cheia de post-it Porque como eu estava Reaprendendo a ler Uma coisa é você Decodificar Né Decifrar E a outra coisa É você interpretar Que aí De fato É ler Né Então eu Lia Uma frase Um versículo E escrevia Tentando Colocar Nas minhas próprias palavras O que eu havia Entendido ali E assim Eu fui desenvolvendo A leitura De novo Foi muito Sofrido Muito E aí como Com esse exercício De De ler E escrever Né Num post-it De pequenininho Ali aos poucos Isso foi É Avançando E eu falei Senhor Ainda Como diz O louvor Hoje né Naquela época Não tinha Mas ainda tem vida Aí né Ainda tem vida Aí Ainda tem algo Aqui E eu Fiz uma Tomei uma Uma decisão Né De De terminar O casamento O segundo Juntei Juntei forças Tomei essa decisão Não foi fácil E dois anos Depois Quase dois anos Depois Eu estava com Os meus filhos Em casa E aí O caçula Bem mais alto Do que a menina Segurou o celular Dela no alto E ela Muito Chateada Foi e mordeu O braço dele Ele numa Atitude de reflexo Né Acabou batendo O cotovelo No nariz dela E sim Quebrou em várias partes Ela quase sufocou Com sangue Falei Foi Foi Deus mesmo Que eu tive Me deu A saída Né De bater Assim Nas costas dela Para ela projetar Aquele sangue Que estava sufocando Ela E aí Eu socorri Fui com Muito rápido Subindo a serra Para poder É Salvar a vida Da minha filha Enfim Depois desse episódio A minha filha Que tinha Características de autismo Que tinha Dificuldade de relacionamento Que já tinha Problemas na escola Que assim Já anos Né A gente vinha Tentando entender O que estava acontecendo A partir desse Desse episódio Minha filha Disse que Entendeu Que Nós amávamos Que nós Nos preocupávamos Com ela Que nós Verdadeiramente Confiávamos Nela E ela podia Confiar em nós Tanto em mim Quanto no Irmão E essa confiança E essa consciência Que ela teve Fez com que ela Abrisse o coração Dela Um segredo Que ela guardava Já há muito tempo Ela disse Que o O padrasto Havia Abusado Dela E aí Esse Essa situação Fez com que Eu fosse Para Para a delegacia Né Da parte Enfim Uma série Uma série De decisões Que foram tomando E é aquela certeza Eu realmente Sou uma péssima mãe Realmente sou uma péssima mãe Como é que eu não vi Como é que eu não percebi Como é que Eu Sendo professora Eu trabalhando Na escola Lidando com crianças Como que eu não enxerguei Né Essa situação E ela falou Que Eles calavam Diante das agressões Dos abusos Verbais E o assédio Porque ele ameaçava Me machucar Ó Se falar alguma coisa Eu vou É Você vai ver O que eu vou fazer Com a sua mãe Você fala assim Né Esses abusadores Pedófilos Tudo isso aí Ele sempre ameaça Sim Ameaça com a família Né Meu Deus Pra manter o controle Né E pra manter A criança ali Fazendo o que ele quer O que ele quer Né Então sempre tem uma ameaça E ele usa O que a criança tem De Assim Mais precioso Que é o amor da mãe Né E por isso que a mãe O pai nunca Né Não vê Né Não vê o que está acontecendo Sim Né Porque tem Por isso que A mãe O pai Sempre tem que estar Assim juntinho Com o filho Perguntando Né O que está se passando Assim Passar confiança Né Passar confiança Para o filho Né Ou para a filha É Eu sempre perguntava Eu sempre perguntava Mas eles negavam Mas justamente por isso Né Pelas ameaças Pelas ameaças E aí a criança Como tem o medo De Que machuque Né A mãe Que É o amor Né Da vida dela Então ela quer Preservar E aí ela se cala Né Ela prefere sofrer Ao invés de ver A mãe sofrendo Você imagina Né O amor E o sacrifício Que os filhos fazem Então é algo Que a gente Precisa prestar atenção E eu não enxerguei Né Eu não enxerguei Eles se fecharam muito Eles me protegeram muito Me protegeram Porque em momento nenhum Eu percebi E aí ela falou Né Eu fui à delegacia Nós fomos À delegacia E quando ele ficou sabendo Ele fugiu Ele fugiu E Nós continuamos Né Com as nossas vidas Cada vez mais próximas Com essa situação Também Da Que ela Foi internada Ficou no hospital Nós tivemos também Em mãos Um laudo Dela Com autismo O teia Né O autismo Que não 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 Já tínhamos tentado Várias vezes E não tínhamos conseguido Havia uma dificuldade Em dar esse laudo E aí como eu Precisava ficar com ela No hospital E ela já tinha 18 anos Só ficaria Mediante Alguma Justificativa E aí junto com a psicóloga Fomos buscar Uma Neuropsiquiatra também Que pudesse ajudar Né E com muita luta Nós conseguimos Esse laudo E isso é Eu acho que é importante Falar também Né O laudo Faz muita diferença Na vida De uma De uma De uma criança Tanto para conseguir Seus direitos Né Mas também Como a identidade Assim Eu sou Eu tenho Provar E eu sou Assim Porque eu tenho Essa questão Né De saúde Na minha vida Sim Então a questão da identidade É importante E isso fez com que O relacionamento Né Com a minha filha Também mudasse muito Ela como pessoa Melhorou muito Melhorou na escola Tudo mudou A partir dessa De um simples papel Né Que o médico Liberou ali Mas trouxe Muitas mudanças boas E o fato De agora Não haver mais mentiras De não haver mais segredos Entre nós Então Foi Foi algo muito bom Né Que parecia que seria ruim A questão da Da revelação Daquela situação toda Trouxe também Muitas coisas Muitas coisas boas E o alívio O alívio O alívio E o perdão E o perdão Perdão Eu pedi muito perdão Né Aos meus filhos Muito Muito perdão É Isso é algo que A gente também Ensina né A questão do perdão Sim Do pedir perdão Do liberar perdão Sim Então foi um processo Que Deus Nos colocou Para aprender Um pouco mais Né Sobre O como Como é importante Você perdoar Em família Né Como isso traz Cura E reflete E reflete Em todas as outras Áreas da tua vida Enfim Depois disso É Eu Entrei em um novo Relacionamento Depois de um tempo Isso foi um ano passado Em agosto do ano passado E como eu Eu disse Eu era Uma professora E eu Trabalhei sempre Com pessoas com deficiência Eu era a favor Da inclusão Inclusive Uma das Frases Frases E uma das Dinâmicas Que eu sempre Fazia Era Quem cabe No seu Todos Quem cabe No seu Todos Quem é que Sentaria com você Na sua mesa De jantar Ou A pessoa Portadora do HIV A pessoa Assassina O ex-presidiário Quem Aquela pessoa Que tem Todos os pecados Do mundo Ela sentaria Ao teu lado Você aceitaria Então eram Questionamentos Que eu sempre fazia Em defesa De que as pessoas Aprendessem A aceitar Como Cristo Falou Sem acepção De pessoas Então pra mim Isso era muito Tranquilo E aí eu entrei Em um outro relacionamento E esse relacionamento Foi com uma pessoa Que usava Tornozeleira Eletrônica E essa Tornozeleira Eletrônica Era Tinha sido Por conta De roubo De assalto E eu entendi Que Era um homem De Deus Ele lia A bíblia Ele orava Ele jejuava Ele pregava Ele louvava Ele louvava Eu Entendi que Não era um problema Ter cometido Um pecado Porque tantas Outras vidas Já tinham passado Por essa situação E havia Redirecionado Sua rota Feito outras Escolhas Então por que não Por que não Eu não vi isso Como Como problema Depois de Refletir Eu aceitei Então Eu entrei Nesse relacionamento E muito Rapidamente Nós já fomos Ao pastor Pedir bênção Eu congregava Já há alguns anos Na igreja Que está renovada E nós fomos Pedir bênção Fomos Casar no religioso Casamos Na No cartório Conversa com família Tudo E Em pouquíssimo tempo Ele já estava Na minha casa Então eu vivi ali Um amor Né Muito repentino Ele era muito Interessado na minha vida Muito interessado Pelas questões Que eu havia passado Muito interessado Por tudo Que eu havia sofrido E por todos Que haviam Me causado Sofrimento Inclusive Ele me protegia Porque ele começou A excluir Pedir para excluir Essas pessoas Te fizeram mal Para que você vai manter Na tua vida Perdoa E Se afasta Esquece Eram as palavras dele E Eu comecei a concordar Falei assim É Realmente Talvez eu esteja É Mantendo pessoas Ao meu lado Que estão me fazendo mal Né Me trazem lembranças ruins E eu comecei a Afastar No início foi só isso Depois começaram As crises de ciúme Essa situação De É E eliminando Né Contatos no celular A princípio Na minha cabeça Era uma Um sinal de amor Né Ele estava cuidando de mim Se preocupando comigo Preservando né A minha A minha Identidade O meu emocional Era essa fala dele É tudo por amor Tudo que eu faço É por amor Pra você era normal ainda Tudo era normal ainda Não Maravilhoso É maravilhoso Né Lua de mel Tudo Comecei no casamento Maravilhoso Maravilhoso Nossa Eu estava sendo cuidada Respeitada Amada Né Qual mulher Que não sonha com isso Então Tudo maravilhoso Amava meus filhos Amava minha família Então Parecia que ia bem Né Só que um dia Na igreja Nós estávamos Num culto E aí Deus me mostrou Um demônio Muito grande Uns 3 metros de altura Que abraçava Como se ele estivesse É No meio Do corpo desse demônio Dentro dele Sim E eu olhei pro altar Tive a visão Eu olhei pro meu lado E ele estava ali Normal E eu fiquei tentando entender Né Fui pra casa É Depois Orei Dobrei os joelhos Falei Com o senhor E ele me falou Né Na palavra Né Em Gálatas A questão de Se você For retirado De uma Servidão Né Por que que se coloca De novo Nesse jugo E eu entendi Né Que aquilo ali Não ia Não iria muito bem Só que eu já estava Casada Né O pastor já havia Dado sua bênção Eu já Eu já tinha Falado diante Da congregação Eu já havia Casado Né Diante da igreja Eu já havia Casado No cartório Ele estava Morando dentro Da minha casa Com os meus filhos E Os problemas Começaram Né Por conta Desses ciúmes Né Eu percebi Que ele estava Ficando cada vez Mais alterado Só que no início Eu acordava E eu sentia Assim Em alguns dias Eu sentia Muita dor Na cabeça Dores na cabeça E eu Não entendia Por que aquilo Estava acontecendo E quando eu Passei a observar Quando eu tomava banho E ia lavar o cabelo Eu passava a mão Eu sentia uns calomos Na minha cabeça E eu comecei a achar Aquilo estranho Eu não tinha Batido a cabeça Em lugar nenhum E aí certa Certa noite Eu Eu não havia Adormecido ainda Eu percebi Um movimento atrás de mim E quando eu olhei Ele estava De joelhos na cama Na posição de soco E com uma almofada Na frente Felicórdia Depois Eu descobri Que era uma das estratégias Que ele usava Que ele usou Isso depois Contra o meu corpo De colocar uma almofada Na frente Para dar o soco E não ficar o hematoma Ali eu não Eu não Nessa situação Da cabeça Desses calomos Desses golpes Enquanto eu estava dormindo Eu não senti Eu não vi Como a gente comentou Ali atrás Antes de começar aqui Eu acho que na hora Você desmaiou Porque não tem como A pessoa dormindo ali Não sentir Aquele soco Na sua cabeça Que ele começou A dar em você A te bater Não tem como Você não sentir Então eu acho Eu acho que ali Você desmaiava Pelo soco Na sua cabeça Eu acho Eu desconfio Que sim Desconfio também Que eu perdi Os sentidos ali E aquilo Se tornou Não era mais Escondido Ele passou A me desbofetear Pelas situações De ciúmes E Depois Ele chegou ao ponto De puxar a faca Para mim Dentro de casa Os meus filhos Não percebiam nada Eles estudavam Minha irmã Trabalhava E as coisas Que ele fazia Era dentro do quarto Portos fechadas Ele tampava Minha boca Para eu não gritar Então sempre acontecia As situações De ele Escondia E sempre Me isolando O movimento dele Foi de isolamento De criar situações Contra os familiares Parentela Amigos Para me isolar Cada vez mais Quando ele puxou A faca Para mim Eu falei Não Agora está demais Eu temi Pela vida Dos meus filhos E pelas situações Que ele falava E decidi Sair dali Decidi sair Daquela casa E concordei E convenci Na realidade A ir para Para o local Onde ele morava Ele tinha amigos Também Lá E voltar Para a igreja dele Que ele também comentava Que sentia falta Você não tinha medo De morrer Assim De ele De matar Quando eu saí Dali Eu falei Pode ser Que aconteça comigo Mas com os meus filhos Não vai acontecer Porque Mãe Ruim Eu já fui Agora Deixar Com que Machuque Os meus filhos Isso vai ser O cúmulo Do que eu possa Fazer Então Eu saí Na tentativa De proteger Meus filhos Eu não pensei Muito Na minha vida Mas você pensou Em sair Do casamento Ou se separar De ele Eu não via Saída Porque ele era Um homem Extremamente Ardiloso Ele era Aquele tipo De homem Que não dava Espaço Para respirar Ele manipulava Ele manipulava Uma hora Estava bem Pedia perdão Tudo E depois Continuava a violência Sim É aquele Aquele famoso Ciclo da violência Que vem a lua de mel Aí vem o início Da tensão Aí depois Vem a agressão E vem o pedido De perdão Vem aí Começa tudo de novo Lua de mel Tensão Agressão Perdão E assim Continua E quando ele pedia Perdão Era diante de Deus Se ajoelhava Orava Chorava Então era muito convincente Eu acreditava Eu acreditava E ia de novo Naquele ciclo Então eu não Não pensava Que naquele momento Iria acontecer Realmente Alguma coisa ruim Eu orava Para que aquele demônio Que eu tinha visto Saísse Eu orava Para a expulsão De demônios Eu orava Para que Aquele terceiro casamento Desse certo Porque afinal Dessa vez Era um homem de Deus Dessa vez Era Tinha Encontrado Uma pessoa Que conhecia A palavra Mas Fomos morar Em um sobrado Num lugar lindo Perto dos montes E embaixo E embaixo Na parte De baixo Morava Um senhor surdo Eu estava Isolada Isolada Os meus filhos Não Entenderam A minha atitude Eles achavam Que Eu não os amava Mais Eles não entendiam Na realidade Por que E como Que a mãe deles Estava se submetendo Aquela situação Principalmente A minha filha Porque ela me via Como uma mulher Independente Financeiramente Uma mulher Sempre Diante Das situações Para serem Resolvidas Não costumava Muito Pedir Essa ajuda Para resolver Problemas Então Era uma pessoa Costumada A Ajudar Nas questões Da vida Mesmo E minha filha Vendo essa Independência Toda Ela não Entendia E aí Esse amor Dela Por mim Ficou muito complicado Dos meus filhos Em geral Ficou muito frágil Eles te aconselhavam Ou eles Conversavam com você Sobre isso Ela Falava Assim Alto Mãe Olha o que Está acontecendo Olha isso Olha o que Ele está fazendo E eu Ficava quieta Ficava quieta Por que Na minha cabeça Se eu falasse Alguma coisa Ele iria agir Com violência Poderia agir Com eles Por enquanto Ele só agia Comigo Estava tudo bem Enquanto Estava tudo bem Só comigo Só fazendo A violência Comigo Eu suportava Entende E chegou Chegou um momento Que Até o meu filho O Caçula Ele tentou Eles são muito Unidos E muito espertos Ele tentou Ficar Conosco Na nova casa Para ajudar Só que ele Não suportou Porque ele Viu Ele presenciou Algo que não Havia acontecido Antes Ele presenciou Cenas de violência E aí Aquilo abalou Muito Emocionalmente Ele falava Mãe Eu ouço O barulho Da água Do chuveiro Descendo pelo ralo Eu ouço Seus gritos Dormindo Eu ouço Seus gritos Eu não estou Suportando Ficar aqui E aí Ele foi embora E os espancamentos Continuaram Lembrando que Eu ainda Trabalhava E Eu Frequentava Congregava Em igreja Nesse novo lugar Não me ausentei Da igreja E na igreja Ele era Aquele irmão Que falava Com todos Que entrava E abraçava Todo mundo Que era admirado Pelas mulheres Pelas esposas Que queriam Que o marido Fosse assim também Atencioso Carinhoso E era essa imagem Os irmãos até iam Na nossa casa Fazer oração Por nós Teve culto Na casa E ninguém percebia nada Ninguém percebia Aí ele fingia Tudo Muito bem Se passava Pelo Um bom marido Sim Um bom marido Um bom cristão Sempre assim Essa era a imagem dele Gravava vídeo Quando ia ao monte Quando Grava vídeo Postava Vídeo de incentivo De motivação De esperança Então era essa pessoa Era um lobo Vestido de ovelha Como se diz Meu Deus Então essa violência Ela aumentou Só nós dois na casa Então aumentou cada vez mais Eu gritava muito 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 E aquela velha E aquela velha Frase Em briga de marido e mulher Não se mexe a colher Que até hoje É uma realidade Nenhum vizinho Sabe se comportar E me dar motivos Para ter ciúmes De você Todos os problemas A partir disso E Você tem muitos homens Na tua vida No trabalho Tem muitos homens Então você tem que sair Do trabalho Essa foi uma decisão Que ele tomou Para salvar o casamento E qual o motivo Que você dava Para ele De ter ciúme Olha Escola e trabalho Hoje em dia Você tem o que? Grupos Para poder facilitar A comunicação Sim A direção da escola Fora do meu horário De trabalho Mandava mensagem E ele começou A ameaçar O diretor falando Você não tem que mandar Mensagem para ela Porque está fora Do horário de trabalho Agora ela é minha esposa Não é sua professora É sua funcionária Então assim Você percebia O nível De controle Que ele queria ter Sobre mim Que ele tinha Sobre mim Que ele achava Que eu era dele Naquele momento Não poderia dividir Com ninguém A atenção E eu tentava Mesmerar ali O máximo Para agradar A questão De ser Uma boa esposa De ser Uma Uma boa Mulher Sim Em todos os sentidos Tentava Tentava Manter a casa Em ordem Tudo Fazer as coisas Que ele gostava E nada Funcionava Enfim E aí Ele me convenceu Me forçou A ir ao psiquiatra E pegar um laudo Para me afastar O psiquiatra Quando me viu Naquela situação Que eu estava O estado Que eu estava Ele me afastou Do trabalho E aí eu já não tinha mais Esse local Então era só a casa E a igreja Que eu sempre ia com ele Sempre ia com ele Ele me monitorava Por videochamada A cada Saísse meia hora de casa Ele já estava ligando E monitorando Nas brigas Ele quebrava Os meus celulares Todos E assim Eu fui perdendo Contatos Eu tinha o número Já há muitos anos Então eu tinha Cerca de 800 mil Contatos naquele celular E aí eu fui perdendo E perdendo Até que foi reduzido A 9, 16 contatos E eu perdi Muitos contatos Que até hoje Eu não tenho Tem contatos Que eu não consegui Refazer E Essa Saída do trabalho Esse isolamento Trouxe mais Loucura ainda Para a cabeça dele E eu Vivi Um momento Em que ele Me chamou Para assistir Um filme Era um filme Troia Que começa já Com uma história De traição E ali eu já sabia O que iria acontecer Porque era sempre assim Um gatilho Ele viu uma reportagem Ele viu um vídeo No Youtube Ele viu algo Que provocou Ali A desconfiança De que As mulheres Traíam Então A mulher Sou eu Então toda a raiva dele Ele descontava em mim Porque todas as mulheres Traíam E ele tinha Né Esses traumas Essa questão Do primeiro casamento E ali Eu fechei Os meus olhos Naquela Naquela situação Do filme Né E ele Começou a questionar Por que eu estava Fazendo aquilo E eu falei É porque eu já sei O que vai acontecer Né Você vai Se descontrolar Mais uma vez E aí eu me levantei Fui lavar a louça E ele veio por trás De mim E me golpeou Violentamente Num giro De corpo O meu joelho E ali na hora Eu senti Estalar E fui para cima dele Porque eu era assim Né De Você se defendia Na agressão também Eu me defendia Agredindo Né Sim Com pontapés Socos Do jeito que eu conseguisse E ele me empurrou Eu caí E mais Ficou pior ainda A situação Da minha perna Eu Lutando ali Coloquei ele para fora Não sei como Porque a dor Era alucinante Mas quando eu comecei A fechar As janelas Ele conseguiu ser mais rápido Pulou a janela Depois ele Ele percebeu Que era séria A situação Que eu não estava Ali só Fingindo Fingindo Acreditou E Concordou em me levar Ao hospital Com a condição De que eu não Contasse O que havia Acontecido de verdade Afinal Eu havia Só escorregado Né Você escorregou Tá Você escorregou E Foi só isso Para eu ser atendida Eu concordei Né Mas assim Eu pensei Que ele fosse Me levar Tranquilamente Mas não Ele foi o tempo Todo Me ameaçando Ameaçando Me jogar Para fora do carro Na realidade Ele estava com medo Que eu falasse Para os médicos Então ele usou De tortura Para eu calar a boca Né Essa Isso eu entendo Hoje Né E fomos subindo A serra Já era 9 horas da noite Nessa situação De ameaça De tensão O tempo todo De tortura Quando chegou lá Não tinha ortopedista E a médica Que atendeu Só fez um raio-x E mandou imobilizar Porque eu estava Com muita dor Nisso A enfermeira Atendeu Muito bem Me mandaram Para casa Com a recomendação Que eu retornasse No dia seguinte Porque No dia seguinte Haveria Lá O ortopedista O ortopedista Realmente No dia seguinte Me atendeu Mandou retirar A imobilização Para ver como estava Mas falou assim Poxa Não tem fratura Isso é uma Uma lesão De quatro Em quatro dias Vai recuperar Porque uma lesão De própria altura Um tombo Isso é uma luxação Está tudo certo E aí me mandou Para a enfermaria Para imobilizar De novo Acertou a minha medicação E me recomendou Um especialista Em joelho Só para acompanhar Nisso Quem me atendeu Dessa vez Foi um enfermeiro Um homem Ele estava Meu marido Ao meu lado Assistindo tudo Porque Eu não poderia Jamais Ficar com um médico Sozinha Nunca Enfermeiro Nem pensar Sempre acompanhada E aí o enfermeiro Foi muito humano Imobilizou E percebeu Que eu não estava bem E falou Querida Se você quiser Você pode continuar Por mais um tempo Aí na maca Não tem problema Bem Na saída dali Foi o suficiente Para mais uma crise De espancamento Eu cheguei em casa Ele rasgou minha roupa Toda Mesmo eu Estando Imobilizada E com muita dor Machucada Ele rasgou até Minha roupa íntima E me bateu Naquele dia Eu não consegui Reagir Não consegui Ter nenhuma Me defender Me defender Agredir Enfim E eu Passei a Não mais orar Para expulsar demônios Da vida dele Não Falei Agora Você orava assim Porque eu orava assim Porque eu tinha visto O demônio Então Na nossa cabeça De todo cristão Se há demônios Vamos clamar Para que esse demônio Seja expulso E não mais Eu passei a não mais Fazer isso Eu decidi orar Pela minha vida Decidi orar Para que o Espírito Santo Me enchesse Porque Eu falei Senhor Eu não sou agressiva O agressivo é ele O agressor é ele Eu não sou Eu sou uma mulher tranquila Eu sou uma mulher calma Eu sou uma mulher Que gosta de resolver As coisas com diálogo E Jamais Eu iria concordar Com situação De De agressão Isso não faz parte Da minha vida E Ele Havia me proibido De ler A Bíblia De Ouvir pregações De Ouvir louvores De Orar E teve um momento Que ele me proibiu Falar o nome de Jesus Né E o dia que eu Usei falar Jesus Porque no dia Que mesmo Que ele proibiu Eu falei Jesus E aí Ele me esborfeteou Muito Muito Então eu vivia Esse abuso espiritual Também Né E De ele usar A palavra de Deus Contra mim De ele dizer Que Com os versículos Que ele estava Deus estava usando Para me corrigir Meu Deus Que ele era um agente Gente de Deus Na minha vida E que eu deveria Agradecer Por isso Né Porque a mulher Deveria ser submissa Ao esposo Né E que toda Todo Todo amor Né O amor Que Que Paulo Descreve É o amor Que tudo suporta Mas não Na violência Então ele usava Várias citações Bíblicas Né E Para me manter Calada Submetida Né Aquela situação E Eu mudei Nesse dia Eu mudei A A minha oração Comecei a A jejuar Mesmo quando ele Não queria Que eu fizesse Mesmo ele falando Que estava errado E o Espírito Santo Ele começou A Me mostrar Né Que estava presente Naquele lugar Mesmo com toda Aquela situação Com toda Aquela gritaria Com toda Aquela confusão Que acontecia Naquela casa Muitas coisas Quebradas também Perdi Muitas coisas Muitos objetos Muitas Muitas Lembranças Tudo foi embora Com essa Com essa Violência E A paz Que excede Todo o entendimento Essa paz Começou a A ser Não é que Não tivesse Mas Passou a ser Diferente Não ir embora Não A palavra dele Não me atingia O que ele Dizia O que ele Pensava O que ele Fazia com Meu corpo Não fazia Mais diferença Porque o que Estava em mim Era muito Mais forte Glória a Deus Entende? Era muito Mais forte E isso É que Fez toda A diferença Né Essa Quando eu Entreguei Realmente A minha Vida Alina Ao senhor Porque O que eu Percebo É que Antes Eu era uma Mulher Assim Eu entregava Colocava no altar Mas sabe Quando você percebe Que não está Resolvendo E você Começa a tentar Fazer do seu jeito Então você Pega de volta Não é? Você pega de volta Então de verdade Você entregou? Não De verdade Você confiou No senhor? Não Porque se você Realmente confia E você entrega Essa paz Toma conta De você E você Descansa Não tem ansiedade Não tem depressão Você entregou Sim Está nas mãos dele Então descansa Né? Aquetai-vos No senhor No seu Deus Né? O que diz a palavra Então eu Passei a fazer isso Fiz essa escolha E descansei Só que essa Essa paz Para o meu corpo Teve um preço Né? Mas a minha mente O meu espírito Passou por uma transformação Sem igual Na antepenúltima vez Que eu apanhei Eu só gritei Gritei muito Mas minhas mãos E os meus braços Não reagiram Mas eu gritei Gritei com toda A minha força Com toda A minha alma Ali Na penúltima vez Eu só chorei Que isso era uma reclamação dele Porque as lágrimas Não desciam No meu rosto E nesse dia Eu chorei E chorei muito De ensopar Uma blusa Que eu estava usando Só chorei E na última vez Eu fechei meus olhos E fiquei parada E ele me bateu Com o chinelo Me dava chineladas No rosto Nos braços Nas costas Uma sequência E eu estava ali Em oração Em oração O tempo todo Pela minha vida Dizendo Espírito Santo Não sou eu Enche-me Enche-me Fica aqui Em mim Dentro de mim E Com aquela situação Ele ficou enfurecido Mais ainda Porque eu não tinha reação E aquilo Quando eu abri os olhos O rosto dele Para mim Era de uma fúria Terrível E ele pegou o celular Para uma última ação Ele pegou o celular E bateu com toda a força No meu braço Na hora Enchou E eu Peguei Esse celular E joguei na parede Com todas as Da minha força ali Foi a reação Que eu tive Inclusive Eu até hoje Tenho Algumas marcas Escuras No meu corpo Por conta disso Porque vai ficando Você vai fazendo Um hematoma Em cima do outro E a pele Não aguenta E aí Quando eu Joguei o celular Logo depois Eu segurei As mãos dele E pedi Para que ele Sentasse E ali Eu tenho certeza Que não fui eu Foi o Espírito Santo Usando a minha boca E falou Para ele Que não precisava Ser daquele jeito Ele poderia Guiar as situações Fazer as coisas De outra forma Resolver De outra forma E então Ele se acalmou E Naquele momento Ele Ficou quieto E depois Ficou feliz Porque ele levantou Pegou o celular E viu Como se fosse um troféu Que o celular Está quebrado E riu Ele já havia Feito isso Várias vezes Bem Depois desse episódio Eu tive um sonho Eu tive um sonho Aparecer Aparecer Uma Uma página De calendário Com o número 11 E uma outra página Do outro lado Com o calendário Com o número 14 E uma frase Nesse dia Ele vai sair Da sua vida Foi um sonho Muito rápido Eu acordei E entendi E recebi Aquela promessa Do Senhor Foi tipo De uma visão Assim Um sonho É um sonho Eu estava dormindo De manhã Já assim Amanhecendo o dia Aquele sonho Aquela visão Assim Muito Muito rápida Sabe E a voz O Senhor Já havia Mostrado A sua presença Na minha vida Ali naquele lugar Algumas vezes Uma luz Entrando No quarto Muito forte Na madrugada Quando ele Usou Um servo Para falar Comigo Em outra Igreja Pessoas que eu nem conhecia Nem sabia nada Da minha vida Para falar Ele estava cuidando Dos meus filhos Da minha família Que tinha sido O meu pedido Lá atrás E confirmando Que ele estava No controle Da situação Ele já havia Falado comigo Várias vezes Essa foi Mais uma E assim Eu acreditei Na promessa dele Então Na 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 semana Seguinte Os dias Depois Ele começou A Morando ali Começou a Falar Poxa Vamos reunir Os filhos Vai vir Feriado Vamos reunir Os filhos Família Sempre foi Meu sonho Vamos acertar Nosso casamento Tem jeito Que Essa família É linda É um presente De Deus Para mim Eu não quero errar mais Eu estou arrependido Vamos reunir Vamos reunir Eu falei Amém Vamos reunir Vamos reunir Então Ele combinou tudo Porque os dois chips Já estavam no celular só Eu já não tinha mais celular nenhum Ele fazia a comunicação toda E Quando ele combinou tudo E eu olhei no calendário O domingo de carnaval Que os meus filhos iriam para lá Eu olhei Era onze Onze De fevereiro E ali o meu coração disparou Eu falei Senhor É isso mesmo Que eu estou entendendo E fiquei observando Eu falei Senhor Só me conduz O que o senhor quer que eu faça E mais uma vez Descansei Não fiquei ansiosa Não fiquei preocupada Nada E aí partiu Do meu marido ali na época De Fazer uma promessa para mim De que naqueles dias em que Os meus filhos estivessem lá Ele não iria Usar a cocaína Porque ele também era usuário Eu já havia Descoberto isso Que ele era usuário E Que ele não iria sair para trabalhar também Que iria se dedicar totalmente ali A família Seria aquele momento Aqueles dias de família Eu falei Ok Tudo bem Promessa feita Aí passou o 11 Passou o 12 Dia 12 No dia 12 À tarde Ele saiu E quando ele voltou Ele já tinha usado E dormiu Eu fiquei com os meus filhos Na sala Percebi que Aquele amor Que eu pensava Nem tinha mais Que nem tinha mais Deus já tinha trabalhado Deus estava agindo E eu nem desconfiava Do que Deus já havia Feito ali Nos bastidores Da nossa história E Quando No dia seguinte Quando ele Foi uma noite difícil Quando ele despertou A noite Foi bem difícil Muita Muita Falava muito Muito Sem parar E de manhã Eu perguntei a ele Eu falei Você saiu Aí falou Sim Saí E eu Quebrei a promessa Que eu fiz a você Eu usei Eu falei Quantos pinos você usou Ele falou Eu usei quatro Usei quatro Me perdoa Aí eu falei Mas você Comprou como Se você não foi trabalhar Não teve ganho Como é que você comprou Eu falei Ele falou Eu peguei seu cartão Eu falei Então você Quebrou uma promessa Você usou E você Me roubou Porque eu não te prestei Meu cartão Você não pediu Isso foi roubo E ali o Espírito Santo Ele foi me dando estratégias Palavras Foi realmente conduzindo tudo Eu sentei na cama Peguei as muletas Coloquei ali no meu lado E falei pra ele Hoje eu saio dessa casa E ali foi Aquela fala Foi muito rápido Ele começou a puxar meus cabelos Me estrangular Foi violência no quarto Fechado Muito rápido Meus filhos estavam No quarto ao lado E o outro mais velho Na sala E ali lutando com ele Eu consegui com a perna Que estava boa Bater na maçaneta Na porta Se abriu E o meu filho caçula Estava acordando Meio sonolento Sem entender o que estava acontecendo Quando ele viu Ele parou Imediatamente E começou só A conversar comigo E eu pedi O celular Tirei meu chip Apaguei tudo Que era meu Que estava no celular Fui assim Agindo Muito rápido E De forma Na minha cabeça Como se fosse uma sequência Eu sabia exatamente O que eu tinha que fazer Eu peguei as muletas Saí do quarto Fui à sala Falei com o meu filho Perdão Porque eu estava Primeiro eu estava com muita vergonha Muita vergonha E ele falou para mim Mãe Não importa O que Vai acontecer O importante é você ficar bem Tudo se ajeita O resto se ajeita Me abraçou E ali eu falei para ele Esconde tudo que tem ponta Tudo que possa ser usado como arma Tudo que está na cozinha Esconde Tira da vista Ele fez isso Enquanto isso Eu também falei para ele Acorda os outros E avisa Que eu vou precisar Da ajuda de vocês Eu não consigo fazer nada Sozinha Estou machucada Com muita dor Eu não consigo Ele ficou pedindo perdão Me abraçando Chorando Se jogando aos meus pés Durante horas Nesse 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 Sessões de desespero Durante horas Começou mais ou menos Às nove horas da manhã Nós só conseguimos Desvencilhar Mais Quatro horas da tarde Então foram horas Ali Naquela luta E ele apelava para o emocional, fazendo chantagem emocional para os meus filhos, e também o que a igreja vai dizer, o que os irmãos vão falar, olha a vergonha que vai ser, olha o escândalo, o terceiro casamento, que mãe é essa? E aí o mais velho falou para ele, olha, ela é minha mãe, e como mãe, ela tem todo o direito de escolher a vida dela. E eu como filho tenho que fazer o quê? Eu tenho que apoiar as decisões dela, e é o que eu tenho feito até hoje. O que eu sempre vou fazer é apoiar as decisões dela. Então não adianta você falar mais nada comigo, porque eu não vou mudar. Ele falou isso assim, e nós saímos com muita dificuldade, porque ele segurou o carro, nós tivemos que chamar o Uber, era uma dificuldade conseguir o Uber numa terça-feira de carnaval naquele lugar. E Deus enviou o Uber de um lugar muito longe para lá. E conseguimos sair. Mas antes de sair, eu lembro que eu olhei lá para casa, e tinha os dois quadros que sempre me acompanharam. e estava escrito, Deus é bom o tempo todo, e o outro é, ore, espere e confie. Aí eu olhei para ele e agradeci. Agradeci, falei para ele que... Obrigada pelas lições, porque eu jamais teria aprendido o que eu aprendi com você, e eu jamais teria conhecido um ser humano. Não teria sabido a capacidade que o ser humano tem de fazer com o outro. Esse mal, não é? Esse mal. Eu nunca tinha vivido nada parecido, e eu aprendi muito. Eu agradeci a ele. Olhando nos olhos dele, eu agradeci. E saí. E aí, assim, depois teve perseguição na rodovia, aconteceram várias coisas, e o senhor foi à frente de tudo. Ele não tinha dinheiro, porque ele não tinha trabalhado. O governo tinha colocado um... O governo não, a concessionária lá de pedágio, havia colocado um recém-pedágio na rodovia, e aí ele não conseguiu passar, porque ele não tinha o dinheiro. E aí nós conseguimos nos desvencilhar dele, e Deus foi direcionando. Uma casa para nós irmos, as pessoas para nos acolher naquele momento, até que tudo se organizasse, e para nos alimentar, porque nós estávamos famintos, sem alimentação até aquela hora da tarde. Enfim, Deus cuidou de tudo, de tudo, de cada detalhe dessa saída do cárcere em que eu estava, no dia 13. Só que ele nos levou, mas eu falei, eu e o dia 14, e o calendário? E o dia 14? Quando nós saímos, os meus filhos, os rapazes, foram para um local, e minha filha e eu fomos para outro. Quando eu e minha filha chegamos lá no quarto, na pousada onde nós ficamos escondidas por uns dias, eu lembro que eu era medo, só medo. Eu tinha medo da invasão dele, dele descobrir, algo inusitado, mas era o medo que me consumia ali. E eu não podia entrar uma fresta de luz, e minha filha, fecha, fecha, eu ficava falando o tempo todo para ela, fecha a cortina, fecha a porta, aquela agonia. E eu olhava para os meus braços e eu via só manchas roxas. Nossa. E eu lembro que eu pegava um creme hidratante e passava assim, sabe, com muita insistência nos braços, nos meus braços. É como se eu quisesse uma outra marca em mim, né? Eu queria que ele sentisse que ali era um carinho, entendeu? Eu queria que minha pele sentisse outra coisa. Era uma agonia muito grande, eu não queria abraço de ninguém, nem da minha filha, não queria toque, não queria... E eu fiquei muito tempo assim, com essa memória, essa marca na minha memória. E ali naquele quarto, eu não tinha conseguido ainda comprar o meu celular. no dia seguinte, no dia 14, na quarta-feira, à noite, que eu consegui pegar o celular da minha filha e fazer a ligação para o 180 e contar o que eu havia vivido. Contei em detalhes. Foram horas. Porque passa para uma tendente, depois passa para outra, e aquela... É uma exaustão, né? Até você conseguir organizar a sua cabeça para contar os detalhes do jeito que eu estou falando para você aqui, de forma cronológica, organizada, de uma forma que você entenda. Então, no primeiro relato, eu não consegui fazer isso. Então, demorou, até que elas me ajudassem. O 180 tem uma equipe maravilhosa. As mulheres que precisarem fazer essa denúncia, conversar... Eles são preparados, né? Eles são preparados. Para receber essa denúncia. São sensíveis, sabe? Tem uma escuta sem julgamentos. E muitas pessoas têm medo de denunciar, né? Por conta disso, né? De morrer. É, porque acham que não é anônimo, que vai descobrir. Então, sempre tem o medo por trás, né? Isso. E, quando eu terminei a minha denúncia, ela falou para mim, olha, Simone, você, a sua história, com a sua história, você marcou aqui todos os itens de ameaça, de tortura e de violência. Moral, psicológica, sexual, física, tudo. Todos os itens de você foram marcados na sua história, na sua ficha. E eu percebi que isso não era comum naquela pessoa que estava ouvindo. E esse foi o dia 14, né? Que o Senhor falou comigo. Foi o dia que eu consegui entender o que havia acontecido comigo. Como dizem, né? Caiu a ficha, né? Caiu, é. Que eu assimilei o que havia acontecido comigo. Foi o dia 14. E aí foi uma sequência, né? Uma sequência de milagres. Uma sequência de milagres depois disso, porque o Senhor foi conduzindo tudo para o lugar que eu fui. Eu tive, não parei com a fisioterapia. Eu recebi atendimento de fisioterapeuta gratuito lá onde eu estava, em domicílio. Eu recebi apoios diversos de pessoas que eu nem conhecia. E teve um dia que eu falei, vou ligar para a pastora da igreja em que eu estava frequentando, porque ela deve estar, assim, sem entender. Esses dias todos, esse tempo todo sem aparecer. E quando eu liguei e falei o que havia ocorrido, ela ficou impactada. Porque ela falou, Simone, nem eu, nem meu esposo, nunca percebemos nada, nunca havíamos imaginado que tal situação acontecia entre vocês. Muito pelo contrário. Ele era um homem elogiado pelas irmãs, pela sua atenção, pela sua dedicação, pelo carinho que ele tratava a você. Então, ela começou a cuidar de mim, porque descobri que ela era terapeuta e ela entendeu que eu precisava escrever. que uma das estratégias para a minha vida deveria ser a escrita. Sim. Mas eu resisti, porque a minha cabeça estava muito embaralhada. Eu não conseguia imaginar a minha história no papel. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava imaginando, Senhor, como a pastora falou, para tirar isso tudo que está aqui dentro de mim, a palavra só não vai adiantar. E eu quero que tudo isso saia, que seja lá no papel, mas que saia. Sim. E aí ela me apresentou uma amiga dela, que havia passado de surpresa na casa dela, ela morando aqui no Rio de Janeiro, amiga em Foz do Iguaçu, e a amiga era editora. E aí ela se interessou pela minha história, porque a editora é primazia. Ela se interessa por histórias que sejam edificantes, que vão realmente influenciar o reino. E aí surgiu Sob os Espinhos da Opressão, Silêncios e Gritos de uma Mulher Cristã. Surgiu esse livro, fruto de terapia, escrita terapêutica, mas também o livro que Deus tem usado para alcançar vidas, alcançar ministérios, alcançar lideranças. No entendimento do que seja a violência doméstica, relacionamento abusivo. Então é um livro muito especial. E você aí fala Silêncios e Gritos. O que quer dizer assim? Silêncios e Gritos. No mesmo tempo é... Não, é silêncio e no mesmo tempo é Gritos. Sim. É silêncio, porque eu fui silenciada. Eu fui silenciada durante muito tempo. E Gritos, não só daqueles gritos que eu dava lá, mas é daquilo que está no meu coração que não pode mais se calar. Esse silêncio que eu mantive durante tanto tempo, ele não pode mais ficar aqui. Em silêncio. Não pode ficar mais guardado. Eu preciso colocar para fora. Deus colocou assim no meu coração a necessidade de falar. e eu até comentei que eu era uma pessoa avessa a redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp muito mal. Eu tinha esse tipo de exposição. Eu não gostava de falar da minha vida, de falar dos meus sentimentos. eu jamais abri a minha boca para expor meu dia a dia para colegas de trabalho, para amigos. Era muito difícil. E hoje eu tenho a minha vida inteira aqui, literalmente, em livro aberto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tinha medo durante as violências do seu esposo, ex, você tinha medo das pessoas da igreja descobrirem? Você tinha vergonha? Olha, são três sentimentos muito fortes que acompanham a mulher que passa por violência e não foi diferente comigo. Medo, culpa e vergonha. Por isso que você fala cristã, uma mulher cristã. 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 Porque é diferente você enfrentar relacionamento abusivo e violência doméstica sem Cristo. É muito diferente. Você pode estar em uma situação de abuso, de violência, mas, quando você tem a presença do Senhor na sua vida, você não pode perder a visão espiritual. E aí, o que é interessante também, você entender quem você é. Quando você começa a perceber a sua identidade, por isso o cristão, quando você percebe a sua identidade, quem é você? Você é filha do Deus vivo. Tantas palavras eu ouvi, tantas palavras eu ouvi de ser indigna, de ser impura, de não ser merecedora, de ser de pouco valor, tantas coisas eu fui xingada. E naquela, aquele trauma da infância, que eu tinha, da questão do abuso, e tudo aquilo que eu tinha passado até aquele momento, o que tinha ficado em mim? Que eu não tinha valor. No fundo, ainda existia isso. Eu nem sabia que existia. Isso não era consciente, entende? Isso não era consciente. Eu não tinha uma consciência clara na minha cabeça, no meu dia a dia, de que eu não tinha valor dentro de mim. Eu não me considerava uma mulher valorosa de verdade. E o abusador, o manipulador, ele aproveita isso. Sim. Ele entende isso. Como dizem, você se torna uma presa fácil, porque essa tua identidade não está firme. E principalmente quando é cristão, porque se aproveita disso, para as pessoas não saberem, porque você é cristão, porque você não pode, você tem que ser santa, guardar, não contar, não pedir ajuda. Sendo cristão ou não, você deve pedir ajuda. sempre sempre deve pedir ajuda. esperar o que? O pior acontecer. Com muitas pessoas que já aconteceu, cristã, mulher cristã, foi morta por se calar, não pedir ajuda. Ou cristã ou não, você deve pedir ajuda, não esperar pelo pior acontecer. e isso é importante também falar que essa identidade, esse autoconhecimento, o teu valor como mulher cristã, ele tem que estar muito claro e fortalecido dentro de você. E aí é para os jovens, é para as meninas, é para o Ministério de Mulheres, para as lideranças, de como é importante você trabalhar isso com as mulheres. Porque a violência contra a infância deixa marcas, como a gente já conversou aqui. E, às vezes, isso está tão guardado que a pessoa não entende que as atitudes que ela toma agora é reflexo do que ela viveu. E a mulher fica fragilizada. fica fragilizada. E quando, lá na igreja, tinha essas questões da culpa, do medo, da vergonha, eu não conseguia me aproximar do pastor, eu não conseguia me aproximar de nenhuma figura masculina e não tinha confiança nas mulheres. Na realidade, eu andava de cabeça baixa o tempo todo, os ombros fechados o tempo todo, eu não sorria. Então, eu dava sinais, mas para quem tivesse esse olhar, essa experiência, essa informação, o meu corpo falava de alguma forma, só que falava para quem? aí tem a questão. Muitas vezes, quando se fala, quando a mulher consegue falar, logo é levada ao gabinete, logo vai para a frente do pastor, o casal, geralmente, logo o casal. e muitas vezes, com toda boa intenção e com todo amor do coração, esse pastor aconselha, orienta, mas, infelizmente, essa boa atitude, essa boa ação, ela piora a situação da mulher em casa. porque esse agressor percebe que essa mulher está querendo sair da situação de controle e poder que ele tem sobre ela. E ele jamais vai admitir isso. É muito triste, Jamília, constatar que 40% das mulheres que são abusadas e que denunciam no 8.0, elas são evangélicas. 40% é muito. É muito. É um número muito alto. Muito alto. E essas mulheres, elas estão na igreja, podem estar ao seu lado, podem estar caladas ou elas podem ter tentado falar. Por algum sinal, e muitas pessoas não viram, Não viram, não entendem, não conhecem. Por ser evangélica, né? Por ser crente que está ali na igreja. E pela desinformação, e por acreditar que as pessoas mudam em Cristo, há transformação. Quando a pessoa quer. Quando ela não quer, não quer receber mudança, não tem jeito. Exatamente, porque o Espírito Santo, ele é gentil, ele é amoroso, ele é de uma delicadeza tão grande que ele jamais vai impor algo para a pessoa. Ele trabalha no convencimento, mas se a pessoa... Como você, né? Você começou, você orava por ele, orava para o mal sair, né? Mas você mudou, você mudou a oração, foi para você orar, né? Começou a orar por você. Exatamente. Para Deus já entrar em ação ali, o Espírito Santo já abriu uma porta para você, né? Ali, o que você vai fazer. E o Espírito Santo começou a te conduzir ali no certo, né? Então, tem que... Essas situações são muito delicadas, né? E nenhuma é igual à outra. Nenhuma é igual à outra. E a situação da... 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 da mulher que fala e muitas vezes não recebe o apoio adequado e piora, mas o pastor, ele vai tentar, né? A igreja, ela vai tentar. salvar o casamento. Eles aconselham, Eles aconselham, eles orientam, eles vão tentar, né? Porque é o papel da igreja, é o que orienta a palavra. Porque ainda não entenderam que aquele abusador, na realidade, ele está escolhendo pecar. É como você falou, né? Uma escolha, uma questão de escolha. Ele está escolhendo continuar no pecado. E aí, por mais triste que seja também, assim, o percentual de homens que mudam a direção é muito pequeno. É muito pequeno. E aí, é triste também dizer que para você trabalhar com essa... Você ajudar, na realidade, é ajudar a mulher e esse homem, eles têm que ficar afastados para poderem serem tratados. Para a proteção dessa mulher. E isso é uma decisão difícil para a igreja, apoiar essa ideia. Ah, sim. Eles querem se manter junto, se resolver junto ali, nessa questão aí de violência, de briga, ele sempre dá conselhos assim, é o normal, quando é crente, é evangélico, se entendam, converse, ore, busque mais. Mas não sabe o coração daquele homem, não sabe o coração daquela mulher como está a maldade ali dentro, o que ele quer fazer ou tirar a vida dessa mulher. Sim. Eles não veem, eles não enxergam, enxergam assim, enxergam que tudo vai se resolver na base de oração, na base de buscar a Deus, na base de os dois estar ali juntos, orando. É por isso que os jovens, eles precisam entender já desde cedo, o que é um relacionamento difícil, o que é um relacionamento que está adoecido, e o que é um relacionamento abusivo. São coisas diferentes. Porque se é um relacionamento difícil, ou um relacionamento doente, é porque em algum momento ele esteve muito bom e os dois querem acertar. Não tem controle e poder de um sobre o outro. Os dois estão, depois da conversa, depois da... tentando. Os dois estão tentando, de verdade. mas no relacionamento abusivo, não. Você vê, pelo meu relato, que é o tempo todo controle e poder. Por isso que eu falo, existe, meu Deus, como você denunciou tudo, existe denúncia, você tem que entrar lá e denunciar. Eu sei que você é evangélico, você é crente, tem que estar lá orando junto com o seu esposo, mas quando é essa situação de muita violência que vai chegar, um tirar a vida do outro, existe uma denúncia, tem que denunciar, tem que procurar ajuda. Vai esperar o quê? Os filhos, o pai e a mãe sepultar você, sepultar o seu sonho, sepultar o que você vivia com os seus filhos, os seus projetos que Deus tinha na sua vida. Quando você entra ali no cemitério, você vê quantas vidas foi, quantos sonhos foram enterrados, quantos projetos foram enterrados, sepultados, e por quê? Porque você não denunciou e aí vem perguntar, mas se eu denunciar, eu vou para onde? Como que eu vou viver? Mas, Deus sempre tem uma solução, Deus sempre está, o Espírito Santo, Deus se entregou na cruz por nós, Ele deixou o Espírito Santo para estar ali junto com nós, aconselhar, estar ali, acalmar os nossos corações, dar direção ao certo, ninguém vai estar só, então não é melhor você denunciar do que você perder a sua vida, porque se você, ah, mas eu vou ver, eu não tenho para onde ir, eu não tenho um trabalho, mas eu falo, Deus, você, você não tinha para onde ir, seus filhos com você não tinha para onde ir, um foi para o lado e outro foi para o outro, mas Deus cuidou, Deus cuida, Deus zela, né, então eu falo, existe denúncia, só não existe, não existe só oração, né, não existe só buscar os dois e tal, quando existe esse tipo de violência, gente, assim, tem que denunciar, tem que procurar ajuda, né, você até relatou um caso de uma irmã, né, que não, não procurou, é evangélica, era evangélica, procurou, não procurou ajuda, ninguém sabia o que ela estava se passando, e o que aconteceu no final disso, disso tudo? Exatamente, então essa, essa irmã que eu, é, contei para você antes, né, ela, na realidade, ela só comentou na igreja e pediu ajuda a uma irmã na igreja, em oração, e não falou, pediu que não falasse com mais ninguém, por quê? A vergonha era grande, ela, professora, cristã, né, submetendo a violência, então a vergonha era muito grande, e ela perdeu a vida, né, e quantos casos, né, como você falou, acontece a mesma coisa, agora, esse medo do, de não conseguir, o medo de não ser capaz, o medo de não cuidar, de não conseguir cuidar dos filhos, da casa, de se manter financeiramente, esses são medos reais, né, são medos reais, por isso que é importante, assim, a igreja, ela, se preocupar, né, em ter um plano, em ter uma organização, em ter o, nós não organizamos a cesta básica para quem tem fome, nós não organizamos, é uma ação boa, uma ação, né, social, para aqueles que precisam de tantas coisas, infelizmente, não tem os centros de recuperação, isso, não tem tantas coisas, por que não se organiza para atender as mulheres em estado de violência, e entender assim, que não estão mais casadas, porque o que o Senhor instituiu como casamento, envolve amor, respeito, não é, envolve companheirismo, envolve parceria, então, não há casamento ali, instituído. Feito essa mulher, as pessoas vão perguntar, ah, como é que ia acontecer? Vão perguntar, então, o marido chegou a tirar a vida dela, né, falou para uma irmã, como você falou, comentou, mas essa irmã, ela se calou, junto com a mulher que estava sendo violentada, né, e no final, ela perdeu a vida dela. Ela atendeu o pedido daquela que era agredida, ela atendeu o pedido de não falar, ela não falou, só orar, ela atendeu o pedido dela, só que ela não ficou junto, ela não acompanhou, ela não, porque muitas vezes, assim, para sair da situação de violência, a decisão tem que ser realmente da mulher, mas há um preparo, a mulher vai se preparando, e aí é preciso estar junto e acompanhando até para sinalizar quando é risco, e mostrar para ela, risco de vida, inclusive, e mostrar para ela que há saídas. Sim, como teve para você, teve uma saída. Mostrar que há uma saída, né, os meus filhos não me abandonaram, os meus filhos estavam lá, juntos, dando suporte, que eu precisava saber que alguém me amava, independentemente das minhas escolhas. Você tinha suas escolhas, né, o seu filho respeitou sua escolha. Mas eles me amavam. Sim. E muitas vezes, as mulheres, elas ficam com esse medo de terem perdido o amor dos pais, dos irmãos, pelas escolhas que fizeram. E aí, isso é assim, o inimigo também, ele usa isso, né? Sim. Ele usa esse tipo de pensamento para atacar, para minar a força dela, para tomar a decisão de sair, né? A decisão de sair da situação de violência. Sim. E, sim, aí você denunciou, procurou ajuda à autoridade, né? E o que aconteceu? Eu denunciei, fiz a denúncia pelo 180, e, depois disso, assim, há dificuldade de fazer registro em delegacia, em conseguir alguém que eu visse em os locais certos, isso continua difícil. não sei como é aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro isso ainda é algo a ser muito melhorado. Sim. Porque eu fui por três vezes em locais diferentes para poder conseguir fazer isso, essa denúncia, esse registro. E, quando eu fui fazer o exame de corpo de delito, o médico que me atendeu falou que não via nada, não tinha como comprovar nada, e escreveu isso na ficha. Então, isso me atrapalhou no processo. Depois que eu consegui anexar exames, depois que eu consegui colocar ressonância, laudos de ortopedista especialista em joelho, porque eu tive três dos meus ligamentos, que são quatro do joelho, comprometidos, um foi rompido, está rompido até hoje, um foi, teve um estiramento, e o outro também foi abalado. E como que está hoje a sua perna? Para a honra e glória do Senhor, sustentada por ele, sem cirurgia, e estou caminhando, larguei as muletas, que isso também foi milagre, eu digo que houve uma sequência de milagres, e um deles é esse, que hoje eu caminho e não sinto dor, sem muletas, pela ação mesmo do poder de Deus. E logo depois que eu... Que o laudo não... O médico descreveu que não tinha nada. Sim, aí entrou o processo de divórcio, entrou o processo criminal, e a minha advogada juntou todas as provas, tentou que eu fizesse um outro corpo de delito para invalidar aquele primeiro exame, mas aí a juíza, diante dos exames e do relatório médico do especialista em joelho, resolveu ignorar, para descartar aquele primeiro exame corpo de delito. Nem precisei fazer um outro. Que também é uma outra questão, você ficar repetindo para as autoridades, você ficar se expondo, é muito cansativo, muito cansativo, no momento que você precisa de cura. Então, a denúncia é difícil, porque não é simplesmente o fato de falar. você precisa estar fortalecida, como diz a palavra, no Senhor e na força do seu poder, para você permanecer na sua decisão, para você continuar. E é por amor. Eu fui por amor aos meus filhos, a minha decisão foi essa, conduzida pelo Espírito Santo. E aí, quando eu percebi que o assédio dele iria continuar, eu pedi medida protetiva, eu tinha medo pela minha vida, ele descumpriu a medida protetiva, e eu não consegui, assim, os policiais tentaram prendê-lo, mas não conseguiram, e no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, eu sentar da cama, eu orei, e pedi ao Senhor, Senhor, eu quero esse presente, eu quero a prisão dele. E uma hora depois da oração, mais ou menos, ele foi preso. Ele foi preso. E mais um milagre, mais uma prova, o Senhor falava, eu sou contigo. E ali foram meses, de tranquilidade, com a prisão dele, e veio essa proposta da escrita do livro, e eu pude me dedicar à escrita do livro, à cura, Deus levantou várias pessoas para estarem ao meu lado, para cuidar de mim, para eu ter condições de escrever o livro, e entender qual era a vontade dele. Porque eu dizia, Senhor, eu vou falar, está no meu coração aqui o direcionamento de eu falar desde a minha infância, para as pessoas entenderem por que eu não fui, por que eu me envolvi, os porquês, que as pessoas perguntavam muito. Mas é só isso? É só isso o testemunho? É o que mais? O que mais que eu tenho que dizer nesse livro? Então, esse tempo em que ele estava preso, eu pude me dedicar com tranquilidade, pensar, orar, enfim. só que esse tempo acaba também, e tinha sim as falas das pessoas vindo até a mim, e quando ele sai? O que vai acontecer? Vai perseguir a sua família? Vai perseguir seus filhos? Vai começar tudo de novo, ou pior? o que vai acontecer? Era o que eu ouvia. E eu respondi assim, olha, o mesmo Deus que me tirou dessa situação, o mesmo Deus que cuidou da minha família até aqui, é o mesmo Deus que vai conduzir o futuro. Então, é nas mãos dele que eu já entreguei. Mas eu confesso que na semana da audiência criminal, o coração ficou apertado. Porque eu falei, Senhor, é a justiça dos homens. É a justiça dos homens. O coração ficou apertado. E aí, eu fui para uma consagração que eu conheci, que era um dia inteiro de consagração, orando, louvando, e lendo a palavra, ouvindo a palavra. Naquele dia, eu esqueci tudo, ali naquele mergulho. Isso era uma segunda-feira. Na terça-feira seguinte, no dia seguinte, eu estava leve, tudo ecoando ainda dentro de mim. E, quando foi à tarde, eu recebi uma ligação do presídio dizendo que sentia muito por estar me ligando, mas era o único número que havia na ficha. Ninguém havia visitado naquele tempo que eles tiveram presos. E eles não tinham outro contato. Então, ligaram para mim para informar que ele havia tido um infarto fulminante, que ele havia morrido, apesar dos esforços de todos. Aquilo, assim, bateu em mim como um raio, me senti sacudida. E eu só comecei a gritar meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque, em nenhum momento eu pedi o mal dele. Em nenhum momento que eu orei, que eu dobrei os meus joelhos, eu pedi a morte dele. Em nenhum momento. Sabe? O que eu pedi é que aquele coração de pedra fosse transformado, que ele mudasse a trajetória de vida dele. Isso eu pedi. E ali eu vi a mão de Deus pesar e agir da forma que ele queria. Deus conhece o coração do homem, sabe se ele vai mudar ou não vai mudar. Deus conhece. Só Deus conhece o coração. E Deus dá a chance. Muito. Muitas oportunidades. Deus é um Deus de detalhes e é um Deus de oportunidades. Quantas oportunidades ele não nos dá para nós pararmos de agir de uma forma que ele não quer. ele nos dá muitas oportunidades. E ali a primeira passagem que vem na minha mente foi aquela passagem que Moisés segue com o povo pelo Mar Vermelho e logo depois que sai farol e seus carros são eliminados. Então Deus é Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida. Isso. Deus é o mesmo ontem hoje e eternamente. Deus não mudou. Ele continua sendo justo e fazendo justiça. Ele é amor mas também ele é justiça. Ele é a própria justiça. Ele é o próprio poder. Então depois daquele dia o peso saiu realmente do ar dos meus ombros. Aquelas falas que eu ouvi tantas vezes questionadoras aquilo tudo foi embora. E só o nome do Senhor agora aparece. Só o nome do Senhor é honrado glorificado e louvado. Não há coisa melhor. Porque não é só o livro. Aliás inclusive quando eu terminei esse livro eu terminei de escrever em um mês esse livro. Eu ainda estava de cama ainda usava muletas e ficava muito tempo de repouso e aqui não tem o desfecho não tem o desfecho da história. Então agora a gente caminha para a segunda edição contando como a mão de Deus poderosa agiu. A continuação. A continuação vai aí para as plataformas digitais enfim para muitos outros recursos para alcançar mais pessoas que o meu objetivo é esse. E como as pessoas conseguem ter acesso a esse livro? Bem atualmente eu coloco lá o meu contato tem Instagram e tem número de celular e as pessoas encomendam. Mas logo logo como eu disse vai ter acesso a segunda edição também completa nas plataformas digitais Amazon esses outros locais entendeu? E eu pergunto para você Simone você hoje está curada? Olha eu tive libertação uma libertação assim muito especial que Deus me deu em uma em uma em uma um momento de consagração profundo que eu vivi apesar de ter o nome de escola de profetas na realidade é um momento de de total entrega e entendimento do teu propósito o propósito da sua vida né a escola de profetas lá da que eu fiz com a minha filha em BH lá em Belo Horizonte do profeta Vinícius Iracé e da profeta Ariane Iracé eles me ajudaram muito sem saber eles nem sabem disso e no meio de um povo de muita gente que estava naquele lugar a profeta Ariane fazendo uma oração que ela nem sabia que Deus agiria ali pra mim naquela multidão que estava reunida naquele hotel lá naquele salão ela orou de uma maneira muito simples por libertação e eu recebi essa libertação eu senti sair de dentro de mim algo como se tivesse sido puxado por um poder do alto tirando do meu peito algo que me oprimia e no dia seguinte com o passar dos dias eu fui percebendo o que tinha acontecido porque assim eu não tinha essa visão de que eu precisava de libertação de algo dentro de mim mas Deus primeiro tratou e me fez entender o que havia acontecido ele me libertou da questão da baixa autoestima ele me libertou do sentimento que eu trazia desde a infância de menor valor de desvalorização ele me encheu assim de autoconhecimento e aí eu falo pra você quando eu falo quando eu converso com você aqui quando eu estou conversando em grupos de mulheres Deus está me tratando porque o meu propósito quando ele falou comigo era que eu falasse da ação dele e que eu falasse de como a igreja precisa cuidar das suas mulheres como a igreja precisa ser sacudida em relação a isso já passa do tempo você sim então esse esse propósito em mim veio claro como água depois daquele dia não há mais confusão mas a cura a cura completa eu consigo cada vez que eu falo que eu conto que eu explico que eu me exponho mais um pouquinho eu curo me curo mais um pouco entende? porque as vezes numa pergunta sua numa fala em algo que eu ouço de uma mulher de um depoimento que ela vem até me contar eu percebo que ainda falta alguma coisa tem alguma coisa aqui que precisa ser tocada e Deus vai mostrando Deus vai mostrando então é processo até mesmo porque eu o que eu vivi foi muito forte não é possível esquecer não é possível esquecer mas como eu costumo falar como Jesus é um psicólogo maravilhoso o que ele fez com Pedro quando Pedro negou a ele por três vezes né sim e Jesus depois quando ressuscita vai a Pedro e pergunta tu me amas né e aí ele fala do amor HP né do amor Filos aquela diferença mas por três vezes ele dá a oportunidade a Pedro de marcar aquela história que foi ruim com algo bom eu te amo sim eu te amo eu te amo né três vezes ele negou três vezes ele transformou aquilo em algo bom e é isso que o Senhor faz com a gente né ele aqui os testemunhos tudo que vocês fazem aqui mostra isso né situações terríveis situações doloridas situações que seria assim sem esperança e Deus vem e mostra né que ele pode transformar algo muito ruim em algo muito bom pra glória dele pra exaltação do nome dele e como você está né curada e está curando também né em outras partes também né isso que mas através desse testemunho vidas também podem ser curadas sim né muita gente pode sair da violência sim né ser curada ali como saber reagir sim né é isso que a gente espera aqui né dos testemunhos né sendo contado aqui que vidas sejam alcançadas né então é isso glória a Deus glória a Deus sempre foi muito bom receber a Simone a irmã Simone em França aqui né enfrentou horas pra estar aqui chegou né graças a Deus deu tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus Amém e eu estou muito feliz pela sua presença viu pela sua garra pela sua força né porque né faço vir de uma cidade tão longe pra estar aqui né tão as horinhas só e depois já tá voltando de novo pra sua cidade mas os planos de Deus é são inexplicáveis né sim e quando eu quando Deus colocou no meu coração de estar aqui eu falei Senhor isso é loucura tão longe tão longe e eu poderia sei lá em lugar mais próximo falar com alguém mais perto mas desde o primeiro o primeiro testemunho né que eu ouvi de vocês não sei fui tocada é Deus ele sabe né não importa a distância não não importa não importa o que Deus tem o que Deus vai fazer né é o mistério o mistério é dele né é dele a gente não 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 entende mas pouco a pouco ele vai fazendo nós vamos entendendo né o Espírito Santo vai né instruindo a gente eu falo pro meu filho né às vezes você pensa assim igual aconteceu é meu filho mais velho está desempregado aí teve uma semana que eu fui com ele acompanhando distribuindo os currículos por vários lugares sim e aí ele mora com o pai e aí é ele ficou sem internet aí eu falei meu Deus justamente na semana que ele distribuiu os currículos ele precisa da internet pra poder é se comunicar pra poder acessar Senhor e o pai não conseguiu é pagar a conta de telefone celular então ele estava sem internet do celular e sem wi-fi porque alguma coisa havia acontecido nossa e aí o técnico apareceu na casa né sim apareceu na casa e ele foi ver que um rato havia ruído o cabo de internet nossa só que assim o o rapaz que foi lá consertar ele falou pro meu filho que ele consegue o emprego é só ele fazer um curso indicou o local que já sai dali empregado olha só você entendeu como Deus faz não é seria só entregar o currículo e receber o comunicado e trabalhar não ele distribuiu o currículo ele fez a internet né o rato ia lá a internet ia acabar ele ficar aflito se iria ou não mas ele fez o que se manteve calmo calmo e tranquilo tranquilo confiando no senhor meu Deus e agora essa indicação do trabalho que bom aí eu falo é Deus não é em linha reta né sim ele gosta de fazer é é um mistério sempre detalhes sempre amém glória a Deus é Simone eu agradeço mais uma vez Deus continua abençoando a sua vida a vida da sua família a sua casa né Deus continua abençoando amém amém glória a Deus é vamos fazer uma oração né você pode fazer uma oração posso amém amém então Senhor Deus amado Deus bendito graças te damos Senhor porque o Senhor é Deus poderoso e é Deus sobre todas as coisas e tem controle sobre tudo absolutamente tudo Senhor não há nada que escape da tua mão não há nada Senhor que escape do teu controle o Senhor é Deus Senhor Deus de agora Deus de ontem também mas também é o Deus do para sempre é o Deus do futuro o Deus que nós confiamos e cremos Senhor somente a ti adoramos somente a ti bendizemos e somente a ti entregamos Senhor cada um das nossas questões cada um dos nossos problemas confiamos em ti porque o Senhor é Deus do impossível para ti não há Senhor impossíveis glória a Deus por isso santificado Senhor seja o teu nome e aqui seja feita a tua vontade sempre Pai bendito Pai querido Deus amado graças te dou agradecemos Senhor por até aqui nos ter sustentado ajudado e ter Senhor nos dado direção em tudo que nós estamos fazendo agradeço pela vida do irmão Rafael agradeço pela vida da irmã Jamile agradeço Senhor por esse espaço por este lugar Senhor abençoa esses equipamentos Senhor que nenhum mal que nenhuma seta que nenhuma nenhuma ação do inimigo Senhor venha Senhor danificar venha dificultar Senhor que cada cada objeto cada instrumento tudo que é usado Senhor para mostrar o teu nome para exaltar a tua glória Senhor seja aqui protegido guardado Senhor que dure muito tempo Senhor assim como tudo que o Senhor faz que seja Senhor guardado protegido pela tua poderosa mão Senhor guarda a vida deles Senhor guarda os sonhos deles Senhor guarda Senhor a família deles Senhor protege livra de toda inveja Senhor de todo olho grande Senhor de tudo que aquilo que tenta Senhor colocar e atrapalhar nos caminhos deles Senhor une esse casal abençoa assim como o Senhor tem feito até hoje que eles sejam luz que eles sejam benção onde quer que eles estejam que eles sejam Senhor adoradores e divulgadores Senhor da tua glória que eles sejam Senhor abençoados em tudo que fizerem que as suas mãos os seus pés Senhor toquem e prosperem que eles sejam prósperos Senhor em tudo que eles planejarem coloca no coração deles a tua vontade coloca no coração deles Senhor os teus sonhos Senhor mostra Senhor silencie as vozes contrárias Pai que na sua mente no seu coração Senhor esteja a sua voz alta e clara Senhor que a sua voz seja alta e clara na mente no coração deles que eles tenham um direcionamento do Senhor daquilo que eles devem fazer que as suas escolhas sejam Senhor as suas escolhas que a vontade deles seja a sua vontade Pai ó Deus poderoso a sua presença Pai seja constante na vida deles Pai ó Deus de amor Deus de paz traz o bálsamo traz Senhor aquilo que precisa ser curado aquilo que precisa ser tratado aquilo lá no íntimo Senhor que só eles sabem Senhor que eles colocam no teu altar aquilo que o Senhor eles derramam suas lágrimas Senhor naquilo que eles dobrem os seus joelhos e o seu coração se derrama Pai que o Senhor vá tocando Pai cada um deles trata do mais íntimo Pai Sara cura liberta Pai com o teu amor com o teu Espírito Santo ó Jesus que na cruz Senhor no teu sacrifício maior Senhor nós estejamos Senhor com os olhos Senhor crendo Senhor que nós alcançaremos Senhor a coroa o final Senhor o galardão Pai nos sustenta nos sustenta Pai em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Amém daí onde você está e Deus te abençoe hoje e sempre cada dia mais e eu espero você até o próximo episódio até o próximo testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Deus te abençoe e até o próximo episódio Amém Glória a Deus Deus te abençoe Amém 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 Amém